Ora pessoal, estamos aqui em Grãnula, aqui em Portinho de Grãnula e agora vamos viajar até a minha terra que é Valdas-Eguas. Vocês sabem o que é que é isso? Olha, é para aquele lado. Não é? É, é. Valdas-Eguas. Então vamos lá até Valdas-Eguas, aqui com a valsinha de Valdas-Eguas. Pode ser? Vamos lá. É no instante que a gente chega 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 lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal